Vou fazer uns exercícios de multiplicação em gelosia neste vídeo. No próximo, vamos tentar perceber por que funcionou. Suponhamos que queremos multiplicar 27 por 48. O que vamos fazer é escrever o 27 aqui embaixo. O 2 e o 7 ficam em colunas separadas. E escrevemos o 48 no lado direito. Depois desenhamos uma grelha. Por isso é que se chama método da gelosia. O 2 fica numa coluna, o 7 noutra. O 4 fica numa linha e o 8 fica noutra. O engraçado nisto é que podemos fazer a multiplicação de uma assentada. Depois concluímos o exercício fazendo a adição. Não temos de estar sempre a alternar entre a multiplicação e adições. Com o transporte e tudo isso. Também o fazemos, mas só no momento da adição. A grelha está quase pronta. Só temos de traçar estas diagonais. No próximo vídeo, vamos perceber para que servem. Assim. Agora vamos poder multiplicar. 7 vezes 4 é 28. 7 vezes 4 é igual a 28. Escrevemos um 2 e um 8. 2 vezes 4. 2 vezes 4 é igual a 8. Escrevemos um 0 e um 8. Depois temos 7 vezes 8. 7 vezes 8 que é igual a 56. Escrevemos um 5 e um 6. Por fim, 2 vezes 8. 2 vezes 8 é igual a 16. Então escrevemos um 1 e um 6. Assim. E acabamos as multiplicações. Agora é só adicionar. Para isso, temos de olhar para estas diagonais que desenhei aqui. Na primeira diagonal, que é a das unidades, temos um 6. Então escrevemos 6. Assim. Depois passamos para a diagonal seguinte. A que tem um 6 e um 5 e um 8. Essa é a diagonal das dezenas. 8 mais 5 é 13. 13 mais 6 é 19. Escrevemos o 9 na casa das unidades. E transportamos o 1 aqui para cima. Para a casa das centenas. É que isto não é apenas 19. Mas sim 190. 19 dezenas. Bom. Transportamos o 1. Ficamos com 1 mais 2, que é 3. 3 mais 8 é 11. 11 mais 1 é 12. Escrevemos o 2 na casa das centenas. E transportamos o 1 para a casa dos milhares. 1 mais 0 é 1. Portanto, escrevemos apenas 1 na casa dos milhares. Assim. E já temos o resultado. 27 vezes 48 é igual a 1296. 1296. Vamos agora fazer um exercício mais difícil, que envolva mais algarismos. só para verem que isto funciona em qualquer circunstância. Suponhamos que temos 5479 vezes... Vamos multiplicar por um número com 3 algarismos. Vezes 787. Tal como fizemos no exercício anterior, criamos 4 colunas. Uma para o 5, outra para o 4, outra para o 7 e outra para o 9. Escrevemos 5479. E vamos multiplicar isso por 787. Cada algarismo fica numa linha. 787. Assim. Agora temos de traçar a grelha. Vamos a isso. Cada um destes algarismos tem uma coluna. Traçamos as colunas. Assim. E cada um destes algarismos fica numa linha. Uma linha para o 7, outra para o 8 e mais outra para o outro 7. Depois temos de traçar as diagonais. Uma diagonal, duas diagonais, três diagonais, quatro diagonais. Já deu para perceber a ideia. E mais uma. Mais duas diagonais. Já podemos começar a multiplicar. 9 vezes 7. Nem vou fazer a conta aqui ao lado. Sabemos a tabuada. 9 vezes 7 é 63. 7 vezes 7 é 49. 4 vezes 7 é 28. 5 vezes 7 é 35. Vou usar agora outra cor. 9 vezes 8 é 72. 7 vezes 8 é 56. 4 vezes 8 é 32. 5 vezes 8 é 40. Vou usar mais uma cor diferente. 9 vezes 7. Já vimos isso. É 63. 7 vezes 7 é 49. 4 vezes 7 é 28. E 5 vezes 7 é 35. A multiplicação está feita. Agora vamos entrar em modo de adição. Vou escolher uma cor adequada para adição. Talvez, sei lá, cor de rosa. Para adição. Começamos na casa das unidades. Só temos um 3. Portanto, escrevemos o 3 na casa das unidades. Na casa das dezenas, 2 mais 6 é 8. 8 mais 9 é 17. Escrevemos o 7 na casa das dezenas e transportamos o 1 para a casa das centenas. Escrevi um 1 muito pequenino. 1 mais 3 é 4. 4 mais 7 é 11. 11 mais 6 é 17. 17 mais 4 é 21. 21 mais 8 é 29. Escrevemos o 9 na casa das centenas e transportamos o 2. 2 mais 6 é 8. 8 mais 9 é 17. 17 mais 5 é 22. 22 mais 2 é 24. 24 mais 2 é 26. 26 mais 5 é 31. 31. Transportamos o 3. 3 mais 4 é 7. 7 mais 8 é 15. 15 mais 3 é 18. 18 mais 0 é 18. 18 mais 3 é 21. Escrevemos o 1 e transportamos o 2. 2 mais 2 é 4. 4 mais 5 é 9. 9 mais 4 é 13. Escrevemos o 3 e transportamos o 1. 1 mais 3 é 4. E já está. Não foi fácil? Este método tem duas vantagens. Por um lado, podemos fazer a multiplicação toda de uma só vez e depois fazemos a adição toda de uma vez. A outra vantagem é ficar muito mais organizado. Quando fazemos esta multiplicação da forma tradicional, com o transporte e tudo isso, ocupa muito espaço. Aqui, reparem, resolvemos o exercício neste espaço de uma forma organizada e temos o resultado. O resultado é 4.311.973. E já está. No próximo vídeo, vamos tentar perceber porque é que isto funcionou. Vamos ver Vamos ver E aí